Paz de Nosso Senhor Jesus Cristo a todos, eu sou o pastor Lopes e nós vamos dar início aqui hoje a uma introdução para que nós possamos entrar nos selos então é apenas mais um estudo e eu espero que isso de alguma maneira venha te beneficiar então quando o profeta ele foi pregar os selos antes disso ele teve outras mensagens anteriores aos selos e aí ele pregou uma mensagem que ele colocou como Deus escondendo-se e revelando-se em simplicidade então antes de entrar nos selos ele disse que nós devemos entender o caráter e a simplicidade de Deus o Senhor ele se revela e se oculta na simplicidade e muitas pessoas não compreendendo Deus pela maneira que ele se revela os homens tem suas próprias ideias do que Deus deveria ser e do que Deus vai fazer mas ignoram o que Deus está fazendo Jesus Cristo certa vez em Mateus capítulo 11, 25 ele disse uma coisa interessante naquele tempo respondeu Jesus e disse graças te dou ó Pai Senhor do céu e da terra que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos sim ó Pai porque assim te aprovo ou seja foi do agrado então Deus ele é tão grande que consegue se fazer pequeno Deus ele consegue descer ele consegue se humilhar e Jesus disse em Mateus 11, 29 Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas Mateus 11, 29 então você pode perceber que Deus ele é assim ele é simples ele é humilde ele não se ensobervesse ele consegue descer e aqui lá em Tiago capítulo 4, 6 também está escrito que antes que ele Deus antes ele dá maior graça portanto diz Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes então é assim Deus sempre se apresenta em humildade em simplicidade por isso que passa despercebido aos olhos de muita gente certo? então você pode perceber quando o precursor do Senhor Jesus Cristo veio que foi João Batista veja aquilo estava profetizado que aquele homem iria não é precursar o Messias e seria tão poderoso ele aplanaria as montanhas e elevaria os vales e acertaria cada caminho que conduzisse a Cristo está em Isaías 40 do 2 a 4 e ele estava falando aqui sobre João e veja 700 anos depois que o próprio Isaías profetizou a vinda de João que era o precursor de Jesus veja como Deus ele se revela em simplicidade como foi que se apresentou este homem? ele veio um homem barbudo usando um manto rasgado feito de pele de camelo dentro do rio Jordão pregando arrependei-los porque o reino do céu está próximo João não tinha prestígio não tinha dinheiro não falava elegante e não tinha boas maneiras ele tinha uma dieta estranha comia mel silvestre gafanhoto e assim João cumpriu todas as profecias escritas sobre ele apesar de ter vindo numa simplicidade tão grande mas todas as profecias que estavam preditas em relação a João você vê como Deus é simples se cumpriu Malaquias capítulo 3 Mateus 3.3 falando de João Marcos 1.3 Lucas 1.76 Lucas 3.4 e João 1.23 então o ministério de João foi tão simples que a maioria dos eruditos religiosos do seu tempo do seu dia não viu Deus operando naquele homem naquilo porque Deus ele se revela em simplicidade e ele passou João despercebido na maioria dos eruditos na maioria daqueles grandes homens porque em Mateus capítulo 17 10 está escrito da seguinte maneira e o seu discípulo interrogaram dizendo porque diz então os escribas que é místico Elias venha primeiro e Jesus respondendo disse em verdade Elias virá e restaurará todas as coisas mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram mas fizeram tudo o que quiseram assim farão eles também padecer o filho do homem então entenderam os discípulos que ele falara de João o batista então você percebe como é que quando Deus vem ele vem numa simplicidade tão grande que passa despercebido antes aos olhos dos eruditos dos entendidos dos sábios dos mestres mas essa revelação vem aos pequeninos a revelação vem aquelas pessoas que são simples e humildes porque Deus se revela em simplicidade o próprio Deus quando se fez carne e habitou no nosso meio e veio e habitou naquele corpo de Jesus Cristo ele nasceu aonde? Deus numa estribaria não foi por acaso que ele nasceu ali mas foi por desígnio ele era um cordeiro ele tinha que nascer realmente numa estribaria ele foi criado por pessoas comuns Cristo Jesus aprendeu o ofício de carpinteiro quando começou seu ministério caminhou teve uma vida caminhou nas vilas e em lugares simples no ministério dele curou os enfermos ensinando as pessoas o reino de Deus Jesus possuía somente um manto e um par de sandálias e não muito mais que isso veja como era simples e a vida dele foi tão simples e ainda foi o maior dom de Deus para dada a humanidade Jesus disse de que João era o Elias também naquela era naquele momento que ele tinha vindo e eles não reconheceram e agora nesse momento que nós estamos vivendo Deus novamente separa um homem simples e humilde que nasceu nos Estados Unidos que foi o sétimo mensageiro o anjo da era você vê em simplicidade em uma época de homens intelectuais homens sábios homens entendidos e aí Deus se escondendo através dessa simplicidade então veja da mesma maneira que eles não aceitaram a vinda de João porque era tão simples João também nessa geração que nós estamos vivendo como Deus se esconde em simplicidade muitos daquelas pessoas eroditos homens sábios não aceitaram o ministério do profeta para esta era então da mesma maneira que eles não aceitaram João que era a manifestação de Elias a terceira manifestação de Elias e agora está vindo a quarta manifestação que já aconteceu a palavra de Deus disse que para aqueles homens que estavam ali que Elias já tinha vindo que era João e a mesma coisa acontecerá no rápido no arrebatamento será da mesma maneira o rápido da igreja será tão simples que os juízos cairão e as pessoas verão o filho do homem e dirão não deveria Elias ser enviado antes para nós e não era para acontecer o arrebatamento ou seja o rápido Jesus dirá já aconteceu e vocês não souberam é assim que Deus se esconde em simplicidade então você percebe meu irmão e minha irmã como é o trabalhar de Deus e para fazer uma introdução sobre como foi que Deus veio e abriu os selos Deus mandou um profeta ele mandou um profeta Elias na pessoa de um homem que nasceu simplesmente nos Estados Unidos em 1909 certo e ali Deus sempre apareceu aquele homem desde o seu nascimento sobrenatural esteve sempre presente na sua na sua choupana com seus pais que eram pessoas humildes e simples e ele estava ali mas Deus estava ali se escondendo na simplicidade e então quando o profeta William Abraão abriu os selos ele pregou essa mensagem Deus ele se revelando em simplicidade e logo em seguida ele também pregou a mensagem o intervalo o que é isso o que esse intervalo que ele pregou significa é a abertura de um espaço que refere-se que a localização física de Apocalipse 4 e 5 é um espaço entre o capítulo 2 e 3 de Apocalipse e o capítulo 6 e 8 ou seja capítulo 2 e 3 de Apocalipse está falando das eras o capítulo 6 e 8 está falando dos selos e aqui o profeta vem prega o intervalo que é exatamente o meio ali o espaço entre esses dois acontecimentos e aí o capítulo 4 e 5 descreve os primeiros eventos no céu que possibilita a vitória da igreja cristã está tudo registrado ali a noiva de Cristo ela sobe para as bodas no final do capítulo 3 e não retorna à terra até o capítulo 19 a noiva não passa pelo período da tribulação como algumas pessoas aí mencionam a igreja passa mas a noiva não os eventos de Apocalipse capítulo 4 e 5 acontecem no céu os quais estão fora do tempo e do espaço que afeta os acontecimentos na terra mantenha sua mente nisso que isso acontece na eternidade em Apocalipse capítulo 4 João vê Deus sentado em seu trono rodeado por um vírido arco celeste e ali havia relâmpagos trovões rebumbavam ao redor do trono a face de Deus brilhava com a beleza das pedras preciosas ao redor do trono estavam quatro criaturas incomuns cada um com seis asas e muitos olhos que eram bins com quatro faces cada a primeira criatura parecia um leão a segunda face era um boi a terceira face era de um homem e a quarta face era de uma águia e ao redor deste grande trono estava sentado 24 anciãos em tronos menores ou seja os doze patriarcas da igreja judia e os doze apóstolos da igreja gentia eles estavam ali ao redor do trono certo e em frente do trono estava ali uma lâmpada um candeeiro com sete lâmpadas que representa os sete espíritos de Deus ou seja os mensageiros não que Deus tenha sete espíritos Deus só tem um espírito que é o espírito santo mas ali significa aqueles espíritos aqueles homens aquele espírito que iria se manifestar em uma pele humana que seria os mensageiros das eras para cada era da igreja Deus iria se desprender dele aquele espírito aquela unção mas todos eles com o mesmo espírito que era o espírito santo e aqueles homens traziam uma mensagem para cada era e nós estamos aqui hoje falando tudo isso para você para que você entenda que Deus mandou o sétimo mensageiro o sétimo espírito anjo para a igreja aqui de Laodiceia e então nós estamos pregando isso porque esse anjo veio e abriu as escrituras então você vai ver que aqui em Apocalipse capítulo 4 Deus fala algumas coisas nós vamos ver aqui e ler para que você possa compreender algumas coisas capítulo 4 de Apocalipse está escrito depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu certo e a primeira voz como que de trombeta ouvira falar comigo e disse sobe aqui o capítulo 4 você vê aqui a palavra diz que está falando para João sobe aqui ou seja João ele é o representante a figura que representa todo eleito que irá no arrebatamento sobe aqui e mostraste-ei as coisas que depois dessas devem acontecer ou seja aquele representante representando a igreja de Laodiceia que estaria aqui nesse período eles iriam né Deus iria mostrar para os seus eleitos todas essas coisas para que nós pudéssemos compreender tudo isso né e ele diz que aí no versículo 2 de Apocalipse e logo foi João foi arrebatado no Espírito e eis que um trono primeiro João foi arrebatado no Espírito do Senhor no Espírito Santo não era no Espírito de João era no Espírito Santo e eis que um trono ora se Apocalipse capítulo 4 está dizendo aqui que ele viu ali eis que um trono estava posto no céu e aqui diz mascara e quebra todo e qualquer fundamento sobre a doutrina da trindade ou então de um Deus trino porque quando ele viu o trono o trono estava no céu ele viu um trono e um assentado sobre o trono e o que estava assentado era na aparência semelhante a pedra de jaspe sardônica e o arco celeste estava ao redor do trono perceba bem que aqui ele fala sempre no singular não se viu lá mais de um trono e parecia semelhante a esmeralda e ao redor do trono singular havia vinte e quatro tronos que seriam os vinte e quatro anciãos e via sentado sobre os tronos vinte e quatro anciãos vestidos de vestes brancas vestimentas brancas nas escrituras aqui nesse que é vida eterna não é e tinha sobre suas cabeças coroas de ouro o ouro sempre representou divindade não é e do trono saia relâmpagos e trovões e vozes e diante do trono havia sete lâmpadas de fogo ou seja aonde Deus está sempre está e o que relâmpagos trovões e vozes e a fogo porque por isso que a palavra de Deus diz que o nosso Deus é um Deus um fogo consumidor que coisa maravilhosa os quais são sete espíritos de Deus e havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal em outro momento nós vamos entrar a falar um pouco sobre esse mar de vidro e no meio do trono e ao redor do trono quatro animais cheios de olhos por diante e por detrás e o primeiro animal era semelhante a um leão e o segundo animal era semelhante ao viseiro e tinha o terceiro animal o rosto como de um homem e os quatro animais e o quarto animal era semelhante a uma águia ou seja era aqui a face dos quatro querumbins que estavam em Ezequiel que agora está se apresentando aqui também a face dos quatro querumbins certo representando Mateus Marco Lucas e João a face de cada um desses querumbins o querumbins representa o evangelho certo e eles estavam aqui diante de Deus certo e os quatro animais né tinham cada um os o si seis asas que coisa né então aqui você está vendo aqui que a Bíblia ela é perfeita a mesma visão que João teve aqui Isaías também teve no capítulo 6 de Isaías eles tinham seis asas com duas cobriam a face referência isso de acordo com Isaías foi o que Isaías viu né ele disse que com duas cobriam a sua face falando de reverência com duas cobriam os pés falando de humildade e com duas voavam e também falando que eles entravam em ação para mostrar você e a mim que se os próprios querumbins e os próprios serafins que são os queimadores eles entram na presença de Deus com reverência quanto mais nós homens que temos a ousadia não é sem reverência de mudar alguma coisa das suas escrituras então tenha muito cuidado se os próprios queimadores os serafins e os querumbins eles tem um comportamento de reverência né de humildade na presença de Deus quanto mais nós homens deveríamos ter mais referência que isso se perdeu ao longo do caminho né mas Deus agora está trazendo o Pai quando ele mostrou isso ao seu profeta que foi o próprio Isaías ele mostrou para o seu profeta como ele deveria se conduzir na presença de Deus primeiro né com reverência depois com humildade e depois disso entraria em ação então essa é apenas uma introdução só para que você possa entender como foi antes de nós entrarmos nos selos o que foi que Deus pregou o que foi que Deus usou através desse profeta não quero aqui descer né nas coisas mais profundas é apenas uma introdução rápida e breve para você ter a mínima noção do que foi que Deus fez nessa hora então quando o profeta pregou a influência de um homem sobre o outro sobre o outro no parágrafo 91 ele diz serafins isso significa os queimadores a palavra serafim significa o que está escrito lá em Ezequiel aí em Isaías capítulo 6 o qual está perto do altar é os que aqueles anjos né canjos aqueles que estão mais perto perto do altar realmente os serafins são aqueles que recebem o sacrifício limpam o adorador e então é o apresentam a Deus o serafim faz agora este serafim eram seres angelicais e eles são os mais próximos de Deus bem ao altar e eles recebem o sacrifício isso mostra a justiça de Deus que o pecado não pode vir em sua presença a não ser que tenha sido espiado né esse serafim ali em apocalipse são os querumbins né ali em apocalipse eles são os querumbins né as quatro faces dos querumbins então você está vendo aqui só essa pequena introdução para você ver como é o comportamento dos serafins e dos querumbins na presença de Deus então acho que está bom até aqui nós vamos dar continuidade é uma sequência de uns estudos que nós vamos dar início tá certo para que você possa compreender um pouquinho mais da revelação desta hora que Deus abençoe o teu coração até o próximo encontro né e dê o seu like aí dê a sua faça aí embaixo aí faça o seu comentário que será importante para nós certo nós estamos aqui para te ajudar suas dúvidas alguma coisa nessa área nós estamos aqui para te ajudar que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo e que o Senhor ele te abra o entendimento para compreender as escrituras e a mensagem da hora um abraço e até o próximo encontro no nome de Jesus Cristo e aí Obrigado.